Fala, galera do YouTube, quem tá falando? É o Rick Almey, trazendo um episódio de Minecraft pra vocês, pessoal! Eu crio aqui esse mundo, né? Esse mundo. E vocês podem ver que eu tô com a nova skin, velho. Eu aprendi a baixar a skin, velho. Tem um monte de skin, galera. E pra vocês falarem que eu não sou hack, velho, aqui, ó. Pra vocês falarem que eu não sou hack, eu tô aqui em galeria. Olha o tanto de skin, galera. Pra vocês falarem que eu não sou hack. Olha o tanto, velho, de skin. Vocês falarem que eu não sou hack, velho. E cada, cada, todo vídeo eu vou tá com skin nova. Pra vocês falarem que eu não sou hack, entendeu? Mas nesse mundo aqui, eu vou fazer um terror sozinho. Vai pra algum patinho pra fazer, mas nessa daqui não. Eu vou começar... Eu vou tirar essa filha aqui e colocar outra. Essa daqui não é mais do quadrão, que não é normal. Só pode dar uma olhada aqui no fim do vídeo pra vocês. Então eu vou lá pra aqui, pra outro mundo aqui e vou lá votar com vocês. Deixa que eu acender uma olhada, eu vou trocar de skin, viu? Uhum. Pra ver que é muito da hora. Vocês vão gostar muito, viu? Eu vou votar com vocês. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Eu não sei, ficaria velho, bonitinho. Eu voto pra vocês já. Aí, galera, ó. Lógico, ó. Eu votei, ó. Ó, ó que não podia faltar. Ó, nessa seia mais doado, o Jason. Uhum. Ó, dum-din-din, dum-din, 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 Jason. Eu vou mandar aqui de câmera e chave até com vocês. Galera, eu voltei aqui, véi. E até com o barulho de zumbi. Nossa, eu vim aqui pra trás. O que que tem aqui, véi? Vai, o zumbi, véi. Ninguém para pra Jason. Eu sou o Jason, não passei. Vai. Vai, galera, é dois zumbis, véi. Puta, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Dois corão, já não vale, né, véi. É sacanagem. E, galera, eu vim falar nesse vídeo. É meia ao meia, que tem uns baús aqui, que pode vir até maçã do capiroto. Que é maçã dourada, que eu falo. Ai, meu Deus do céu, o zumbi não cheira. Vamos lá. Agora, eu já vou morrer aqui. Deixa eu morrer. Eu quero morrer logo. Eu que quis? Mentira, bosta. Pergunta pra galera aqui. O zumbi vai matar novo. Ah, véi. Será que o Zé morreu hoje? Alguém abriu o balde com essa... Nessa... 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 Que dá na oito de você. Hum? Por quê? Não dá, acho que... Ah, então desse mesmo. Não vai encher aqui. Qual do seu? Não. Pode fazer também. Desce a galera aqui, ó. Pode ficar abriu, não foi? Galera, chama o... Que que ele vai vir? Vem nada que brete, véi. Ah, tá de sacanagem. É só trilho, 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 mais trilho, 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 trilho e trilho. Que bestagem, véi. Quebrar aqui pra eu não conseguir esse negócio aqui, véi. Vai fazer até bem pra eu não fazer mais... Galera, depois eu vou mineirar aqui. Quase pra avançar pro nevezinho. Oito, dois, dois. Já? Ó, tá aqui que vem o negócio. Vem o pão, um pão. Um pão, duas sementes de abóbora e cinco carros. Trilho que é bom. Olha aí, então, que eu vou ver aqui pra essa madeira ali. Quem é o outro tem? Vou pegar a galera que vai ficar no outro também. Vai ficar muita coisa. E galera, desculpa, esse óleo tá ficando baixo. Eu não tô falando muito alto, véi. Minha mãe tá dormindo, entendeu? Eu não tô falando muito alto. Mas como é que pega essa madeira? Pega aqui, pega esses poucos queimadeiros. Viu que eu vou pegar a era baguinho? Minha tia chegou aqui em casa. Minha tia chegou aqui em casa. Fica aí. De fome. Faz nada da vida, espagabundo. Deixa eu entrar lá. Vai, um, dois. Um, dois. Desculpa, eu tô aqui gravando vídeo. Desculpa, galera. Minha mãe é ruim. E aí eu queria pedir um milhão de desculpas, velho. Porque eu não gravei vídeo em três dias. E eu falava que ia ter vídeo todo dia, velho. Mano, esses dez inscritos que eu tenho não saem. Eu queria que saísse, mas tudo bem, né? Pelo menos dez inscritos. Foi meu sonho. Eu tô chorando, velho. Foi meu sonho, velho. Ter sem inscritos, sabe? Ai, ai, mano. Que paraceloso. Meu sonho em ser um YouTube famoso, entendeu, velho? E aí, galera. Ai, desculpa. Eu tô chorando. Deixa nos comentários. Mano, agora é pra deixar, velho, no último vídeo que eu falei pra deixar nos comentários. Ninguém deixou. Pra quê? É... Pra... Alguma coisa. Tipo assim... Pra... Tipo... Tipo... Tipo assim... Tipo assim... Tipo assim... Tipo assim, mano. Eu não sei nem o que eu tô falando. Ai, eu tô chorando, velho. Tipo assim... Se eu for... Tipo... Eu não tô gravando vídeo, sabe por quê? Você sabe por quê? Porque eu não sei o que eu faço, velho. Vocês não pedem nada pra me fazer. Por isso que eu fico... Sem fazer nada nos vídeos, entendeu? Porque esse aqui daqui é uma vila. É, se eu moro aqui, eu tô fazendo isso. Mas é um buraco grande. E galera, o que que eu tô fazendo aqui no deserto, velho? Opa, tá pra galera lá. Vou pegar mais madeira. Não, não é melhor não. Ai, caramba. Eu vou tudo no caqui. E galera... Eu vou trabalhar aqui. Quando eu terminar de continuar aqui, eu volto com vocês. Porque no vídeo vai ficar muito longo, sabe? Galera, aqui eu voltei, ó. E essa aqui é a casa. Ficou bem. A Marta tava agora. Vou pegar a porta errada. Deixa eu ver se tá ali. Deixa essa porta daqui. Já tá errada de novo. Vamos entrar. Tem condições não. Deixa a porta aqui. Aí, ó. Galera, a casa é bem tipidinha. Aqui tem um lugarzinho de aqui. Aqui, galera, eu vou fazer a janela. Galera, tem um pack de madeira, velho. Que eu peguei e nem precisou. Um pack de madeira pra nada, galera. E é o que eu trabalhei, viu? Peguei tanta carne, ó, velho. Um pão ainda. Eu vou fazer aqui o acaf table. Pouco o acaf table ali em cima. Ai, vai. Ah, já foi. Vou fazer uma espumadeira. Isso e isso. Então vamos lá, menina. Olha, deixa a caverna muito boa. Cadê a caverna? Aqui. Galera. Pelo do céu. Que isso? Será que eu pego? Tem carne. Baú. E essas caras não é minha, galera. Eu juro, velho. Mano, que dito, velho. Apareceu o negócio aí do nada, mano. Galera, não fui eu que joguei. Galera, não fui eu que joguei, velho. Apareceu aqui do nada. O que eu tô fazendo aqui que eu tô valendo? Galera, não fui eu que joguei. Ai, galera. Isso, velho. Mano, parece que eu tô sonhando. A primeira seed, velho. Que apareça a seed de começo. Tudo já. Tudo, tudo, tudo. Entendeu? Nunca foi acontecer isso aí, velho. Na seed quando eu jogo. Nunca. Nunca, velho. Nunca aconteceu isso. Primeira vez, velho. Mano, ele tá chocado. Gente, como é que eu não brinco aqui? É, como não importa. Eu tô com as pedras. Deixa eu fazer uma forma na alha. Ai, meu Deus do céu. Mano, agora eu peguei medo. Tô com medo, velho. Não, pedras, vou botar de volta. Fica escureça, velho. Ai, cori, 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 cori. Tô morrendo de medo. Ah, meu Deus do céu. Eu vou pegar a landa, ela vai fazer minhas... Minha cama. Minha janeiro e carne também. Será que eu quero carne? Eu quero carne que eu tô... Mano, eu tô morrendo de medo, velho. Uma fornalha. Velho, eu vou guardar daqui no baú. Tudo, tudo, tudo. Porta. Essas carnes. Velho. Olha, tem um peco de madeira. Nossa, eu tô chocado, velho. Puta que eu pari. Ai, desculpa de novo, velho. Mano, que eu sou usado os palavrões. Ó, eu vou guardar daqui, daqui, daqui. E daqui. E isso daqui. Isso daqui eu não preciso guardar, não. Eu vou prestar. Apesar de não ser... É que tá bom. Ó, vou utilizar disso. Isso, disso, e disso. Todas as ferramentas, galera, estão aqui. Sobram duas pedras da varicadeira. Ai, minha espada. Então, vamos pegar aqui. E galera, eu acho que é engraçado, velho. Só porque, um vídeo meu tem 35 visualizações e eu não tenho nenhum inscrito. Não, tem só 10 inscritos, velho. Só 10. Então, né, não posso reclamar. Não posso. Isso daqui. Isso daqui. Não, não tem isso aqui, não. Pegou o contrário. E eu vou pegar a armadilha, muito fadilha. Peraí que tá assistindo pra eu ver. Cadê as madeiras? Eu já trabalhei muito. Mas, desde daqui, não foi. Um pé que lá daquela madeira ele não mata, eu não, viu? Ó, 25 que tá bom. Acho que vai. E vamos lá. Ai, pronto. Peraí, galera. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Também se você gostou. Se você gostou já, deixa eu ver. Eu vou no canal. Uhul. E falou, galera. Eu tô chocado, mano. Não acredito que eu falo isso aqui. E falou. Deixa o like, compartilha o canal, viu? Senão o Deisa vai te pegar na sua casa. Falou. E falou, mas quando eu tô pra clips da minha casa casa. Vou se tá indo. E falou.